A CIDADE NO BRASIL A CIDADE A NOSSA MISSÃO É AJUDAR ESSES IRMÃOS E INSTAURAR UM AMBIENTE DE INTERCâmbio ESPIRITUAL. QUANTAS E QUANTAS VIDAS NÓS JÁ VIVEMOS? O QUE É REALMENTE IMPORTANTE AGORA? O QUE VALE MESMO É AMAR. CADE O AMAR, AMAR, AMAR? NADA MAIS IMPORTA. O FATO É QUE A PRÓXIMA VIDA É SEMPRE A MAIS IMPORTANTE DE TODA A NOSSA HISTÓRIA. RAPAIS, EU VOU TE FAZER UM MÉDIUM DOS BONS. É ASSIM QUE SE DEMONSTRA O VERDADEIRO VALOR DA FÉ. ESSA MULHER EM MORA, AMAR. CONTENHAM-SE, SENHORES. ESTAMOS FALANDO DE UMA MULHER GRÁVIDA. VOU TEM TUDO A VER COM A MORTE DELE. VOU TEM TUDO A VER COM A MINHA MORTE. SOU O SEU ANJO DA GUARDA. A GENTE AMA VOCÊ DO JEITO QUE É. DEUS DO CÉU, TE ACEITAMOS. VEM COMIGO. ALGÉMAS SHINTON NA WILLETA, ALGÉMAS SHINTON A PERSONAS ALM sushi LE MAIS IMPORTANTE DE MICE, DE SOME BEGIN CALIBOR